Hoje viemos em Ândio, conhecer o parque Den Park, indicação da prima do Dauro. O parque aqui tem que pagar a entrada, então tem que pegar a ficha aqui para poder entrar. Um casal deu R$1.200,00 para dois, então R$600,00 para cada, por adulto, aí tem um preço ali, eu vou mostrar para vocês, que é, dependendo da idade fica mais barato. Aqui dá os preços, adulto, acima de R$65,00, de criança, então vamos explorar aqui. Só tem japonês com um monte de, olha as câmeras, super câmeras aqui, vários. E eu estou com o que? Meu celular. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha, tem japonês ali, fazendo fotos. Hoje o dia está bem quente. Estou até ficando vermelha já. Eu amei essa planta. Olha essa árvore que linda. Toda vermelha. É o mundo do dinossauro. Mas tem que pagar a gorriaco quinhentão aqui para entrar. A gente não vai pagar não. Puxa, eu vim aqui por causa desse evento aqui da Alice que eu sou fã. Só que hoje está fechado, porque hoje é quinta-feira aqui e tem que pagar mais quinhentão para entrar, adulto. Então, mesmo se estivesse aberto, acho que eu não ia não. A gente veio achando que veio um parque querendo gastar pouco. Aqui, cada coisa que você vai entrar, igual o parque do dinossauro, tem que pagar mais quinhentos cada um. Para vir aqui nesse evento da Alice, mais quinhentos. Para entrar, seiscentos. Nossa, sai caro, hein? Tá bom. Tem uma estufa aqui. Agora a gente vai ver se tem que pagar também, né? Porque tudo aqui dentro, você vai fazer a parte, você tem que pagar. Então, vamos ver se tem que pagar. A estufa aqui é de graça, mas é porque aqui, na verdade, são vendinhas, né? Então, é para você gastar dinheiro, mas dá para entrar de graça. É bonitinho, é uma vilinha. Então, vamos lá. Até que é legalzinho, né, amor? É. Essa parte da vilinha aqui. É legalzinho. Até que valeu, seiscentão. Tem bastante coisa para fazer, passa o tempo, vê coisinhas diferentes. É legalzinho aqui. Vale a pena, vamos passear. Mas se você tiver criança, fique esperto, porque de grão em grão, vai dinheiro para caramba. Porque tudo aqui você tem que pagar a parte, a maioria das coisas, então... Se você tiver criança, talvez você gaste um pouquinho mais, porque criança gosta de comer, toda hora, gosta de todos os brinquedinhos, então vai um tempinho, uma graninha, talvez. E outra, hoje é quinta-feira, dia de semana normal. E já está bem cheio, tem bastante gente já, com criança, e bastante adulto, tem bastante senhorzinhos de idade também, a maioria. E já está cheio. Isso aqui no final de semana provavelmente deve ser lotado. Tanto que nos principais estacionamentos daqui, já estava tudo lotado sem vaga. E imagina amanhã, sexta-feira, o final de semana, deve ser muito cheio. Tchau. 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 Aqui, o povo vem para tirar foto mesmo, das coisas. Só tem gente com essas mega máquinas aqui. Só a gente que está aqui, só com o celularzinho. Porque o resto tá tudo com as Câmeras super mega E fim do nosso Passeio pelo parque Den Park Foi legal Deu umas 3 horas de passeio Só pra conhecer e tirar foto Deu umas 3 horinhas Tem bastante coisinha legal Até que vale a pena assim, né amor? Parece que ia ser chatinho Mas até que é bonitinho Tem bastante lugar pra ver Tirar foto Aqui vem muito Ó os caras profissionais É isso, espero que tenham gostado desse dia Vale a pena ver Aí no nosso Instagram Eu vou deixar mais detalhes Aqui do lugar, do endereço Tudo certinho pra quem quiser Ver aqui conhecer o parque Den Park Aqui em Ândio Japão Beijos e até a próxima Música 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 Música